Fala Patriquete, direta ao ponto. Galera, uma super dica que é cobrada em provas de vestibular, a questão de fisiologia comparada. Se liga aí, existem vários tipos de respiração. Você está acostumado à respiração pulmonar. Respiração pulmonar é aquela que acontece através do pulmão, no caso nós, mamíferos, inalamos o oxigênio e acontece o processo de hematose lá nos alvéolos pulmonares do pulmão. Mas, alguns animais, um negócio é um pouco diferente, como, por exemplo, nas esponjas e nos quinidades e nos plateumintos, por exemplo, a respiração é cutânea, é pela pele. A pele do bicho, do animal lá, é ela quem faz a troca de gases. Alguns outros animais, como, por exemplo, os artrópodes, e eu vou citar aqui os insetos, tem uma respiração traqueal, que é quando existe um tubo fino que leva o oxigênio diretamente até a célula, sem passar pelo sangue. E também tem um tipo de respiração chamado de respiração branquial, que acontece com os animais que têm branquias. O peixe, por exemplo, no caso aí, o animal, ele pega o oxigênio dissolvido na água através das suas branquias. Então, beleza? Vamos lá. Respiração pulmonar, respiração cutânea, respiração traqueal e respiração branquial. Beleza? Pulmonar, cutânea, traqueal e branquial. Direto ao ponto, Patriketti. Foi boa!